Vamos desmistificar a ideia de que o investimento na Previdência deve se limitar à renda fixa? É muito comum que, por ser o último recurso das nossas vidas, a gente acredita que deva investir da forma mais conservadora possível. Só que isso pode não ser a melhor estratégia. Primeiro, porque ao investir de forma tão conservadora, você pode não atingir os seus objetivos financeiros. E segundo, porque o tempo é o grande aliado do investidor de ações. É possível, sim, investir com ações em segurança se você tiver o tempo a seu favor. A menor alíquota do imposto de renda na Previdência é atingida após 10 anos de investimento. O nosso fundo IP Participações, que é o fundo mais antigo da IP, não tem nenhuma janela de 10 anos com retorno abaixo do CDI. Ou seja, desde o plano real, nenhuma vez nós entregamos um retorno abaixo do CDI se você manteve o seu investimento por 10 anos. Isso é o que aconteceu com o patrimônio do cliente da IP ao longo dos anos investido no IP Participações. Em 2020, nós criamos o IP Previdência, que é a versão adaptada do IP Participações para a regulação da Previdência privada. Assim como o IP Participações, esse fundo também investe tanto em empresas brasileiras quanto estrangeiras. Ou seja, investindo no IP Previdência, você também diversifica globalmente o seu patrimônio. Se você quiser saber mais sobre esse fundo, entre em contato com a IP através do nosso WhatsApp. e se você quiser saber mais sobre esse fundo,